Amigas e amigos, nesta quinta-feira, 1 de abril de 2021, estamos recebendo mais 394 mil doses de vacina contra a Covid-19. São 362 mil unidades da Coronavac e 32 mil unidades da AstraZeneca Oxford. Esse novo lote vai garantir a segunda dose para os idosos com mais de 65 anos em todo o Estado. Também iremos iniciar a vacinação dos profissionais de segurança pública. Com a inclusão dessa categoria entre os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Nosso esquema de distribuição está preparado e amanhã todas as vacinas já terão sido entregues aos municípios pernambucanos. Mais uma informação importante dessa quinta é que nossa Secretaria de Prevenção fechou uma parceria com o Senac e o Armazém do Campo para distribuir mil refeições por dia para pessoas em situação de rua. Por fim, quero destacar que nesta sexta estamos começando uma nova campanha educativa de comunicação, reforçando a importância do uso de máscara. Evite sair de casa, higienize as mãos e sempre, sempre use a máscara. Muito obrigado. 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 Obrigado.